Graças e paz, queridos, muito bom dia. Como você está? Está tudo bem? Eu estou muito bem, feliz com Deus. Ele é a razão da nossa existência. Queridos, talvez você tenha chegado aqui através do canal da Igreja Batista Renascer de Lisboa, nosso pastor Wagner Filho. Eu quero dar uma boa notícia para você. Não serão apenas um ganhador do álbum, mas dez ganhadores. Esteja onde você estiver, ou em Portugal, ou no Brasil, Estados Unidos, não importa onde você esteja, você vai receber o álbum do pastor Márcio Souza para você abençoar a sua casa, enriquecer a sua vida com louvores de Deus. E para você participar é muito simples. Você vai clicar agora no vídeo do Fariseu e do Publicano e você vai subscrever no canal e vai deixar ali um comentário especial sobre aquele vídeo, sobre a mensagem, seja qualquer for a mensagem que você quiser deixar lá. E depois é só partilhar o link do vídeo com as pessoas dos seus contatos e pedir para que elas gostem do seu comentário. E no dia 30 de novembro nós vamos estar fazendo o sorteio dos dez ganhadores do álbum, o Fariseu e o Publicano. E eu vou ter o prazer de enviar para edificar a sua vida. Eu quero lhe pedir, nos ajude a levar a palavra de Deus de várias formas, através de canções, de hinos maravilhosos e também da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.